Ao vivo, a nossa repórter Larissa Max mostra uma imprudência de um motociclista. Larissa, boa tarde. Boa tarde, Rafael. Este é mais um flagrante de imprudência no trânsito envolvendo um motociclista. Desta vez, em uma rodovia aqui da região, ele estava a 140 km por hora e deitado em cima da motocicleta. O vídeo foi feito no último sábado, por volta de 3 horas da tarde, entre Lagoa Grande e Presidente Olegário, no Alto Paranaíba. O amigo do balanço reforça que, além da posição do motociclista, a moto é uma moto de pequeno porte, o que aumenta ainda mais o risco de acidente.